Mano, eu sei que você é muito fã do CSGO, mas se você tá à procura de melhorar sua skill e evoluir cada vez mais, eu quero te apresentar a Semana do Pro Player. Vai ser uma semana inteira, cheia de conteúdo, onde a gente vai te ensinar como que você se torna um jogador profissional. O link tá logo abaixo, se inscreve lá e eu te espero lá dentro. No mundo dos games a gente tem jogos modinha, jogos muito bons e jogos lendários. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre jogos lendários, games que você precisa jogar pelo menos uma vez. Jogos que todo gamer precisa jogar, porque realmente marcaram o mundo dos games. Bom pessoal, se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like aqui embaixo e é claro, não esquece de conferir a Semana do Pro Player. Mas o que é a Semana do Pro Player? Bom, vai ser uma semana onde a gente vai ensinar você a se tornar um jogador profissional de CSGO. Então se você gosta do CSGO e quer melhorar sua skill, entra lá que o link vai estar aí na descrição. Além disso a gente também vai fazer um sorteio de uma skin que custa 150 reais. Então se você quiser ganhar esse skin, se inscreve lá, o link vai estar aí na descrição. Bom pessoal, bora pro vídeo que hoje só tem jogo muito bom pra vocês. Pra começar a lista de hoje eu vou trazer aqui um jogo que realmente marcou muito. Agora não tem tanta gente jogando ele, mas sem dúvidas esse foi um dos melhores jogos de sobrevivência já lançados na minha opinião. Bom, vocês provavelmente devem lembrar do jogo Rust. Rust foi um dos melhores jogos de todos e realmente é um jogo que todo gamer precisa jogar pelo menos uma vez. O objetivo dele não é nada demais não, é simplesmente sobreviver. A parada que fica tensa nesse jogo é que pra sobreviver você vai ter que lidar com vários e vários players. Vai ter desde players ali que vão querer fazer amizade, até players que vão sair pelo mapa atrás de inimigos pra poder matar. Então o PVP nesse jogo vai rolar solto. O que é que realmente marcou o Rust? Foi a ideia de você poder invadir casas. Você podia destruir a casa de qualquer pessoa em um mapa multiplayer, colocando ali uma C4. E simplesmente roubando todos os itens dos seus inimigos. Então bem legal o jogo, realmente é um dos melhores que eu já joguei e marcou demais. Outro jogo agora que apesar de não ser de sobrevivência, eu acho que todo gamer precisa jogar pelo menos uma vez, é o game Call of Duty Black Ups 2. Porque Call of Duty, sem dúvida, é um dos melhores jogos ali, uma das melhores franquias que já foram lançadas. E a franquia de Black Ups é a maior do Call of Duty. Sem dúvida, o COD BO2 pra mim foi o melhor jogo já lançado de FPS, na minha opinião. Tanto no PC como nos consoles. A franquia de Call of Duty pra mim morreu no Black Ups 2. Porque depois a gente não teve jogos tão bons ali da franquia de Call of Duty. Mas sem dúvidas, COD BO2 é um jogo que você precisa jogar tanto no PC quanto no console. Eu recomendo ele demais. Outro jogo que na minha opinião, todo mundo tinha que jogar pelo menos uma vez, é o game Ark Survival of the Fitties. Apesar do Ark não tá tão famoso agora, ele já foi um jogo muito bom. E o seu modo Battle Royale, no estilo ali de Battlegrounds no caso, sem dúvidas é um dos melhores. Já pensou pessoal? Battlegrounds com dinossauros. A verdade é que existe, só que ele não foi tão bem divulgado. Inclusive, ele tinha torneios competitivos ali no passado que era bem legal. Mas sem dúvidas, Ark Survival of the Fitties, na minha opinião, é um jogo que todo gamer precisa jogar pelo menos uma vez. Porque se você gosta de jogos ali, nesse estilo de Battle Royale, com certeza você vai gostar de um Battle Royale com dinossauros. E falar em Battle Royale pra vocês, obviamente o jogo 4 aqui da nossa lista é o jogo Players Unkno Battlegrounds. Game que já foi comentado demais aqui no canal, então nem vou explicar de novo o que que é. Mas, se você quer um game de Battle Royale, no caso, nesse estilo de jogo, onde você cai no mapa e tem que sobreviver. Realmente, Players Unkno Battlegrounds é um jogo que você precisa jogar pelo menos uma vez. E na minha opinião, se você é gamer e não jogou esse jogo, você tá perdendo. Agora com um jogo que faz algum tempo que eu não comento sobre ele aqui no canal. Mas, se você é gamer, você vai querer jogar. Falo pra vocês do game Don't Starve Together. Don't Starve Together, sem dúvida, é um dos melhores jogos, na minha opinião. Porque ele apresenta aquela ideia de sobrevivência com Permanent Death. No caso, se você morrer no jogo, você não tem como respawnar. Na verdade, você tem como respawnar, mas não no mesmo jogo. Você tem que começar ali um jogo novo do zero, o que deixa o game bem legal. Em vez da gente sair no PVP, a gente vai poder sobreviver junto com amigos ali, em busca de recursos e itens, pra gente não poder morrer de fome. Sem dúvidas, Don't Starve Together, na minha opinião, é um dos melhores jogos já lançados de sobrevivência. E você, com certeza, vai gostar muito. Agora, só pra vocês não reclamarem que eu não trouxe jogo de graça. Pra finalizar a lista aqui de hoje, eu trago pra vocês o jogo Codename Cure. Codename Cure é um jogo bem legal, parecido com Left 4 Dead. O nosso objetivo principal nesse game é sobreviver aos zumbis que vão aparecer ao longo do mapa, em meio a um modo multiplayer, no caso cooperativo, onde o seu objetivo não é matar os inimigos, mas cooperar com eles pra poder fazer as missões. E sem dúvidas, esse jogo é muito bom, porque ele roda ali facilmente em PCs fracos. E não é só isso não, o jogo é muito divertido, pessoal. A jogabilidade dele é boa, apesar da física não ser tão boa, ele é um game bem legal mesmo, que você com certeza precisa jogar. Se você é gamer e não tem grana pra comprar um jogo mais caro, um jogo triple A ali da vida, esse jogo você pode começar a jogar ele agora, porque ele tá totalmente gratuito. Então, realmente, vale muito a pena. E bom, pessoal, antes de finalizar aqui, eu queria trazer um jogo bônus pra vocês também, que eu lembrei de um game bem interessante, que vocês também precisam jogar. Falo pra vocês do The Last Man Standing. Bom, The Last Man Standing é um jogo Battle Royale totalmente gratuito. Eu citei o Playerzank No Battlegrounds, mas o The Last Man Standing é igualzinho ao Playerzank No Battlegrounds, a diferença é que nele a gente não vai ter que pagar. Então, isso daí é bem interessante, isso daí já marca o jogo, porque um Battle Royale que a gente pode jogar totalmente de graça, já realmente representa muito. E é mais um game bônus aqui pra vocês, que todo jogador, na minha opinião, precisa jogar. Bom, pessoal, agora sim, o vídeo já tá ficando um pouco longo. Eu vou finalizar por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, é claro, comentar o que você achou aqui desse vídeo. Me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, o link vai estar aí na descrição, é nóis. E eu te vejo, é claro, no próximo vídeo aqui do canal.